O título se chama Perfis de Invertimento, um guia S.L.E.H. de 1987-1981. Trata-se de uma reflexão a partir da minha tese de literatura, que se chama Uma Ciência Histórica, o curso intelectual social da S.P.A.R. de 1950 a 1988, desenvolvida na UNESP com o apoio da AlfaPESP. Uma situação social muda ao mesmo tempo o móvel de trabalhar e o tipo de discurso. Essa frase, lida como assertiva, que o Michel acertou, caminha nesse texto. Ela nos instigou a olhar para a trama do rompimento de Cecília S. Fallen com a ANPU, em 1987, e a consequente fundação da SBTH, em 1981. A SBTH se chama Sociedade Brasileira de Precisação. Atenta às implicações na situação social, política do regime militar, no esboço de outra concepção do papel do historiador na sociedade. Na cena do referido ao rompimento, se reabilitará, apesar de estragos como pônus, a associação entre objetividade e imparcialidade no móvel de trabalho do historiador. De um lado, a imparcialidade se nutre de uma postura de negação do julgamento, de recuo e de uma partida. De outro, sem a jurada ideal de objetividade do ofício, coloca-se em questão o papel social do historiador com o seu presente. ANPU e a SBTH são lugares de sociabilidade, produção de conhecimento e lugares que comportam disputas e dissonâncias, apesar de toda aparência de fraternidade comunal. A ANPU estará em nosso horizonte até o episódio de rompimento protagonizado por Westphalen, quando nos centraremos nos discursos de fundação da SBTH, neste novo lugar. Então, eu me intitulei o primeiro subtítulo como Cecília Westphalen na ANPU. Em 25 de maio de 1965, Cecília Westphalen, professora da UFPN, fez uma pausa nos atividades cotidianas para refletir a convite da carta de José Roberto da Marauá sobre o falecimento da ANPU. O ANPU, então professor na faculdade de filosofia de Marília, onde a associação deu seus primeiros suspiros no encontro de 1961, relatava na carta a inércia do presidente Eremildo Luiz Viana e a não realização do terceiro simpósio previsto para 1963 em Fortaleza. E assim, com o peso de ter sido ele o autor da moção fundadora, pedia para que Westphalen se posicionasse ao seu lado no tentativo de impedir o iminente esclarecimento de tão jovem associação. Essa troca de cartas é indício de que os encontros de 1961 em Marília, 1962 em Curitiba, não foram suficientes para sedimentar uma consciência associativa e um tipo de união espontânea. O terceiro simpósio realizou-se em Franca, São Paulo, em 1965, em uma rápida articulação que transformou em poucos meses uma semana de estudos em simpósio da ANPU. Apesar das condições, renascia em Franca a associação de historiadores. Westphalen, eleita primeira tesoureira, junta com Eurípides Simões de Paula, presidente, e Alice Percanabraba, a fãs da USP, ora como primeira secretária, ora como secretária-geral, foram tripé operacional da diretoria. Essa pequena alusão aos encalços dos primeiros anos de existência da associação mostra como imaturo era o meio historiográfico universitário e como o processo de integração profissional foi lento e trabalhante. Isso diz muito do lugar de pesquisa naquele momento, um lugar a ser instituído entre os docentes de um espaço. Ela também nos serve para localizar a presença de Cecília Westphalen como agente construtor desse lugar. A ANPU, torna o nosso lugar de divulgação de temas de pesquisa, fonte, metodologias, técnicas e análises de debates teóricos. Nesse espaço, Westphalen divulgar os avanços que empreendia com os projetos envolvidos na UFPR, alicerçada nas práticas analíticas da história econômica e constitutiva. Ela apresentou e publicou sobre imigração e formação populacional, flutuações econômicas no povo de Paranaguá, formação histórica de Paranaguá, economia do Paraná tradicional, levantamento de arquivos, técnicas didáticas. Também ministrou cursos e presidiu mesas redondas. As preposições centrais dos simpósios também facilitavam uma participação de Westphalen e do grupo da UFPR, na medida em que, pelo menos até 1977, havia predomínio de temas comumente classificados como pertencentes ao campo da história econômica e social, indicando assim a aceitabilidade desse domínio entre os pais. No entanto, em 1977, apesar de gozar de reconhecimento administrativo e intelectual, ela não mais circulou nos impósitos. Certa vez em uma entrevista, a historiadora contou ter sido marginalizada em 1977, em razão de um depoimento cedido da revista Veja. Para ela, cito, a SBPC havia virado um círculo, em função dos debates poucos profíguos promovidos pela instituição. Este juízo não condenava o boicote financeiro do governo federal à reunião adual da sociedade em 1977, que havia se tornado um espaço aberto às críticas ao governo militar. E por essa declaração e posicionamento, há um punterilho afastado da diretoria. Entendendo o campo científico não essencialmente, mas também como lugar, espaço de jogo de uma luta concorrencial, ocupar postos de liderança em lugares de forte visibilidade dentro do campo contribui sobremaneira para projetar o pesquisador e sua obra. Porém, a manutenção de uma posição exige, além do mérito intelectual, a diplomacia nas relações pessoais. Nesse meio, nem tudo pode ser dito. Ao ser preterida para o cargo, o Westphalen teve a voz de fraquecia. Assim, a explicação, embora simplista, é plausível. Mas a imersão nos análises de 1977 e a leitura de sua correspondência pessoal, e aqui eu compartilho com o Rafael das questões sobre escritas de si, torna sua narrativa mais complexa. A Assembleia Geral Originária do Nono Simpósio Nacional foi uma das mais crispantes, segundo ele se denomina. Entre os fatos que levaram à atual definição, os ateremos em dois. Participação de professores secundários e estudantes como comunicadores e debatedores nas sessões de estudo, e repúdio aos estudos sociais. A Ciclampu impunha delimitações de ordem hierárquica. Foi assim que ela surgiu. Uma instituição para agregar exclusivamente professores universitários de história. Em 1977, o número de estudantes já era superior aos docentes universitários. O momento era de ressurgimento dos estudantes como força política frente ao governo militar. Na esteira do reavivamento do ativismo político, os professores começavam a se articular em as associações docentes. A USP foi a primeira. Quanto aos professores secundários, havia o acirramento do problema para os estudos sociais. Professores de oposição eram localizados realizados entre a USP e a Unicamp. E desde 1973, alguns nomes passaram a crescer como voz opinativa no mundo. Tomava identidade uma célula de pesquisadores que tinha interesse em manifestar-se contrário à política militar. Ora, parecia inteligente dar voz aos estudantes e professores secundários e assim congregar forças. Neste cenário, Fernando Novaes, da USP, propôs alterar o estatuto da instituição para que estudantes e professores secundários assumissem o papel ativo nas sessões, salvo o direito de voto na Assembleia Geral. Mas Farem se posicionou contrariamente e alegou desobediência ao estatuto vigente, pois para uma alteração desse porte deveria ser organizada uma Assembleia Especial convocada com antecedência. Formaram-se, então, duas chaves. Proposta Novaes e Proposta Cicí. Foram 73 votos a favor da alteração no estatuto, 14 contra e 5 extensões. A votação colocou em questionamento os objetivos e o alcance da associação para fora do muro universitário. Para Westphalen, apressadamente, o ângulo se descaracterizava. Estudantes na condição de aprendizes pouco conseguiriam levar a essas ações. E a cultura da pesquisa não era regra entre os professores secundários. Sua precessência era de que a eminente sindicalização da associação empobreceria o diálogo científico. Este episódio, somado às moções de repúdio à proibição da importação de livros e periódicos estrangeiros, impedimento de edições de autores nacionais e recolhimento de edições censuradas pelos órgãos sociais, denota o engajamento de grande parte dos associados com o seu presente. Engajamento localizado na história da associação somente em 77, pois antes predominou o silêncio. Na estreia do ambiente contestatório, a Ampo, alguns congressistas trouxeram para o evento o tema dos estudos sociais. E para discutir, o Ampo promoveu uma mesa redonda. Foi a primeira vez que também entrou na programação oficial. O repúdio à lei nº 5.693,71, de suas emendas, teve um número expressivo de adeptos e houve um consenso de que as opiniões ali expressas deveriam ressoar nas páginas da imprensa. Westphalen, que via na disciplina em estudos sociais a possibilidade de integrar as ciências sociais que tinham como objeto comum o homem e a sociedade, novamente saiu derrotada. Cecília Westphalen foi uma mulher que topou diferentes e diversos cargos de comando, seja dentro da universidade, seja no governo estadual ou federal. No tempo do supósito, em 77, ela era diretora de setor de ciências humanas e letiziais da UFBR e conselheira do Conselho Federal de Cultura por nomeação do GAS. Parece indiscutível que a senadora tenha alcançado esses postos por suas cordiais relações com o poder político, mas no que se refere aos debates sobre disciplinas da Ampu, ela alegava que seus colegas desconheciam os meios da legislação, seus críticos eram de ordem ideológica e não científica. Para mais, falem, o debate na mesa redonda sobre estudos sociais, cito, foi quase apenas monólogo da esquerda em favor das lutas democráticas. O simpósio de 67 é um marco no percurso intelectual de Cecília Westphalen porque é um marco final de sua circulação da Ampu. Até então, seu principal espaço nacional de produção e divulgação do conhecimento. Passado poucos dias depois do certame, Westphalen recebeu duas cartas de Elis Canabrava, que foi reeleita secretária-geral. Uma agradeceu o brilhantismo de sua contribuição na mesa redonda sobre a situação da pós-graduação na história no Brasil. A outra tentava justificar o ocorrido na Assembleia como um mal menor, diante, cito Canabrava, do risco de alguma desordem. Sim. E como quem pedia compreensão da correspondente, isso tornou a expectativa de que, com dois anos pela frente, pudesse-se esperar maior compreensão e serenidade dos novos. Estes novos, citados por Canabrava, eram novos impostos decisórios. Fernando Novaes, da USP, Francisco Falco, da UF, e DRB de Fenelon, da Unicamp, foram alguns dos novos combativos que se tornaram membros do conselho consultivo. A saída de cena de Westphalen, a ascensão de novos novos e a repaginação da associação se relacionam com esse conjunto de situações do ano de 77. Então eu passo agora a falar com o próximo subtítulo, que é a ASVPH. Novo Lugar. Cecília Westphalen não foi a única voz dissonante do Supósito Nacional da Unicamp 77, mesmo que silenciosamente os descontestamentos existiram e se tornaram explícitos na figura de Maria Beatriz Marques e Misa da Silva. Foi dela a preposição do trabalho conjunto para criar outra associação para contrabalancear a Unicamp. Cito o trecho da carta. Pensei na criação de uma associação brasileira de historiadores. Vocês lembram do que se passou em Florianópolis? Se não me desliguei em Dampul, foi apenas por consideração com o professor Euripus. Acho que chegou a hora de criarmos uma nova sessão que de modo nenhum implique a relação com alunos e com professores secundários, a menos que esses sejam os historiadores. Isto é, tem uma pesquisa histórica original publicada em tese, artigo ou livro. Vocês reparem, a Ampul marginaliza uma série de historiadores que não são professores universitários. Basta lembrar aqui em São Paulo os historiógrafos do Instituto de Estudos Brasileiros ou do Museu Paulista. E no Rio de Janeiro, muitos exemplos há. Por outro lado, marginaliza jovens pesquisadores com teses de mestrado ou de doutorado que ainda não estão inseridos na universidade. O ímpeto de Misa da Silva se intensificou após a garantia de seu lugar institucional, precisamente após sua nomeação como professora titular de Teoria e Metodologia de História da USP em 1980, de cujo concurso o Westphalen foi da comissão julgadora. Poderíamos falar de uma empatia pela similaridade de seus perfis. Mulheres operosas, ágeis, líderes austenos, com boa rede de sensibilidade nacional e internacional. A carta convite que Misa da Silva enviou a Cecília Westphalen, extensiva e altiva baiana, sugeria uma estratégia de regrupamento, convocar para a associação os ditos marginalizados pelo um pouco, desde que fossem ativos na produção científica, entre eles, os pesquisadores que integravam os institutos históricos geográficos, que eram associados à prática amadora do histórico. reserva, até bem pouco, partilhada para o pacifado. A flexibilização na postura relaciona-se à criação de seu perfil combativo. Apostar-se-ia em novas alianças para retomar o espaço que julgava ter sido cerceado a partir de 1977. Aos interessados em filiares como sócios efetivos, a nova sociedade colocava-se como acolhedora de diferentes correntes teóricos-metodológicas, mas estabelecia uma fronteira distintiva ao rejeitar manifestações de caráter político ou religioso. Além de ser uma alusão clara ao ocorrido na ampul, vale-se indicar que a instituição não toleraria que seus integrantes trouxessem para esses encontros suas invitações com o sistema político do gente. E assim, a SBPH, acreditando em poder descolar a inflexão histórica de sua realidade social, tentou, em nome de um ideal de neutralidade científica, estabelecer-se uma redor. Para Westphalen, engajamentos violentamente motivados pela política corrompiam o ideal da objetividade científica do conhecimento histórico. Dessa feita, temos de forma um tanto abrupta o jogo de oposição entre partidarismo, aqui identificado por uma tomada de posição movida por convicções políticas do presente e respaldadas por uma ideologia marxista, e objetividade, identificada como conhecimento liberto do juízo de valor. Com a imagem de que a politização do discurso acadêmico que a ANCU promovia prejudicar os resultados científicos da pesquisa, veiculou-se que essa havia se tornado um grande sindicato de pouco diálogo acadêmico. Em contrapartida, era possível acusar a SBPH de ter sido uma sociedade conservadora, reacionária e mesmo negacionista de sua responsabilidade ética. Essas figuras de oposição, caricaturais e pouco explicativas, é certo, foram, no entanto, funcionais na época, como se observa na troca de correspondência de Westphalen com os sócios. Na formação desses dois grupos, há um ideal de condução da disciplina histórica, uma disputa disciplinar, pouco verbalizada, entre a formação de um perfil historiador engajado no debate público e um tipo unicamente devoto ao desenvolvimento da pesquisa histórica no Brasil, em uma acepção de que intervir não seria a competência do que faz ciência. Cabe referir que a criação de outra associação científica de pesquisadores da história não soava unicamente como postura de afronta e oposição disciplinar, mas sim como caminho natural de um campo em idade madura. A possibilidade de realizar eventos de missão reduzida, com pautas mais dirigidas, onde o encontro e o diálogo pudessem ser fisicamente melhor planejados, foram atributos qualitativos que atraíram muitos sócios. e naturalmente muitos circulavam pelas duas associações. Ou seja, há de se ter cautela com a generalização para todos os sócios dos combates pessoais, que são também epistemológicos, próprios as idealizadoras das lisas da Silva e Westphalen. A partir do desenrolar da trama do rompimento de Westphalen e do Ampu, poder seria conjecturar que a associação abrisse as evangues sociais a partir de um rompimento de recuo da situação de confinamento intelectual e assim significava para si uma postura política de engajamento do presente. Insistimos nessa questão para enfatizar duas possíveis formas de relação de história e engajamento. A da Ampu, que ao tomar partido lança o questionamento do computador do historiador como ator social e a que representaria Cecília Westphalen e impulsionaria a criação da SVPH. A compreensão de Westphalen sobre o comprometimento do historiador com o seu presente coloca-me como expert a serviço do que seria um ideal coletivo, o desenvolvimento econômico e social. A tarefa do historiador seria oferecer um saber cienticamente de Estado para contribuir, orientar e responder às demandas dos poderes segundo normas fixadas por eles mesmos, por exemplo, sob forma de relatórios. Duas posturas distintas que, pelo temperamento de Westphalen e sua posição situacionista no governo militar, tornavam-se em consideração. A escrita de si, a correspondência, ela tomou uma dimensão muito grande da rede, bastante grande. Ela não era inicialmente, ela não estava inicialmente a prisão do projeto, mas a partir do contato com o arquivo de Silvia Westphalen, que é um arquivo muito grande, muito extenso, que não há nada para alugar, mas eu encontrei muita correspondência e eu comecei a trabalhar com essa rede de correspondência. Comecei a trabalhar com os outros que se encontram nesse arquivo. E a partir desse arquivo, fui ao arquivo dos outros também. A escrita de si, por exemplo, nesse texto, só o trabalho com a escrita de si permite pensar esses vestidores que não são claros no seu seu processo. Então, a partir disso, eu sei que eu vou machucar no país, eu machucar a Cecília, a partir das provas de correspondência dela com os seus alunos. Então, e também tem uma outra dimensão de o que eu trabalho com a escrita de si, porque eu trabalho com a construção do ciclo. Eu trabalho com ela construindo-se como uma historiadora filiada a uma prática específica que é do ciclo Amos Prodel, que é um tipo de história econômica que vai atletar com a demografia quantitativa. E é essa construção do departamento, essa construção da pós-graduação e aí tem um texto-chave dela, que é um texto para a tese toda, que é um texto-chave para a tese toda, que é um texto em que ela faz um balanço de histórias da historiografia peresense. Então, eu leio esse texto como um texto de construção de si, porque é nesse momento que ela se localiza. Ela localiza o momento de cientificidade, o momento em que as práticas, enfim, que o departamento se engaja a partir de uma postura científica para olhar o passado, então ela vai querer calavar e discutir metodologias, eles vão sair daí os primeiros grandes projetos do departamento que vão se deslumbrar na própria produção e etc. E existe um marco ali, é o marco da ida dela para a frente, é o marco dessa construção dela. Está extremamente participante, é um momento até, ela participa de inúmeras condições da UFR, é um momento em que a parte administrativa dela é bastante ocupada, enfim, nos acusados administrativos. Inicialmente, é muito interessante isso, você acompanhar as atas do departamento, por exemplo, e ver o quanto a reforma deixou os professores tumultuados. De repente, eles precisam se organizar de uma forma ou de outra, daí vem se criando diversas condições para as pessoas, então inicialmente isso é meio que uma bagunça. E ela, como eu posso te dizer, ela vai fazer mais reflexões a partir dos textos dela sobre a universidade, sobre o setor, na década de 90, 80, 80 aí, mais para o fim, mas quando ela adianta essa questão da carreira, e ela vai começar a colocar diversos pontos de crítica em relação a uma universidade. mas isso é muito posterior. No momento, ela é uma funcionária que está ali para fazer a reforma universitária funcionária. Mas depois, a principal questão da Cecília depois vai ser com essa questão do rompimento das hierarquias. A questão não é o feudo da cátedra como ela diz. Tem uma frase dela que chega em classe, se troca o feudo da cátedra com o sombietes do departamento. então não é necessariamente isso, mas ela vai dizer que vai ser que a ASBPH, por exemplo, a Anisa da Silva, por exemplo, vai dizer, vai chegar a dizer que é preciso ir para fora da universidade. É preciso buscar os institutos de pesquisa, enfim, por quê? Porque dentro da universidade, a década de 80 é uma década muito complicada para a universidade. São as primeiras grandes gregs. então elas estão ali, elas estão dizendo nós queremos produzir, fazer ciência, mas nós não conseguimos, porque desde a reforma universitária, enfim, a reforma universitária teve um ímpeto da década de 70 e 80, que foi legal, você tem toda a modernização da produção, e você tem na década de 80 que a gente tem tudo isso. Então, lá que é como um lucifone, é dinheiro que está escasso, e você vai ter um ciclo de greves. Vamos começar seriamente as críticas dela, dizendo que o sonho da universidade morreu, que a universidade virou uma anarquia, que os professores são pensados em salário, e etc, e o exemplo dela é muito interessante, porque realmente você vai para as artes, você vai ver a atividade administrativa dela, o número de aulas, e etc, e aquela dada, ela é um bom sujeito. Então, quando toda essa questão da universidade vai sendo contestada, das hierarquias, das horas, das menores salariais, ela vai dizer que isso foge ao âmbito da ciência, ao âmbito do professor, enfim, ela tem essa coisa de um ideal de ser professora. Então, isso é uma coisa que ficou de fora da testa. Aplausos. 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 Aplausos.